Em nota emitida este domingo em Genebra, a agência promete trabalhar com todas as partes para se alcançar o objetivo, mas explica que o princípio para esse retorno deve ser uma decisão livre, informada e tomada de forma individual. Agências de notícias informaram que mais de 4 mil pessoas teriam sido incluídas em uma lista já aprovada de rohingyas que devem retornar a Mianmar. O documento foi produzido sem seu consentimento. Os primeiros repatriamentos devem acontecer nesta quinta-feira, mas nem todos os que fazem parte da lista teriam sido informados, nem está claro como foram selecionados. Mais de 700 mil pessoas atravessaram do oeste de Mianmar para Bangladesh desde agosto de 2017. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.